Vamos que vamos Vamos que o jogo não pode parar Bidão, onde é que você consegue essas músicas diferentes? Cara, no site chamado YouTube, cara YouTube.com, velho Tem um monte de músicas diferentes lá, velho Ahn... Você tem namorada, Bidão? Tem um não, Aleph Tem um não, velho Infelizmente, velho Bidão Laranjinha Cara, meu nickname antigamente, cara No CS 1.6 era... Sempre foi Bidão, né Mas eu passei por alguns nicks diferentes Tipo, era Comandante, já foi Por causa que eu cortava o cabelo todo horroroso Quando eu era criança E... Mas teve um nick que ficou mais tempo comigo Que foi o Laranja Mecânica, lá, Laranja Eu gosto bastante Desta cor Mais um joguinho na Gamers Club Tamo aqui com o Razer, o KDZ Sanguevel, o Brown Médios de Lobby do outro lado do 17 Também Aqui na Inferninha E vamo pro game Que isso, Brown? Vai Tô no, velho Não, vamo lá Nem faz isso, meu Vamo ficar acordado mais algumas horas, velho E aí, Bidão, tô ligado que tá dando papo na loira do Twitter Qual é a loira, velho? Meu negócio é pistolar hoje em dia, velho Pistola na internet de todo mundo Ah, não cabe ninguém de novo Isso é a hora da ação, muito obrigado Quase tinha um Tinha um base e o BTT, velho Roda, 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 roda Timo que de HP Domina o meio Vai avançar do meio, vai avançar do meio MF MF? MF, não, não, não Nossa, que isso, mano Volta, volta Ah, não, volta não Que bala que eu tomei, velho Murdoch O que é em YouTube? O que é em YouTube, velho Não sei, velho É um site novo que tá chegando aí Que bala que eu tomei na cara, velho Que bala que eu tomei na cara, velho Tá cheio do chucho, 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 velho Aria 2 Ó, tá em choque lá Tá como? Como é que é? Puta que pariu É show de cinco esse round aí, filho Puta que pariu Olha aqui Uh, eu tomei uma tensa na testa, velho Olha a dupla aí, filho Não citei como não, filho Nossa, quanto? Olha aí E aí Então o Nip Valeu Turista Tem lá Caixão tem um e base 78 Tem lá Vota, vota, vota Vota, vota, vota Peguei um CT Põe em mim, tem horvores Trollololololololololo Meu bananão Cumeu banana? Abacaxi, abacaxi Vai ter o meio, vai ter o meio Vai, todos vêm pelo meio Não Meio livre Vamos salvar coletidões Tem um maluco de USP aqui, provavelmente ele vai fazer AWP 3D, não sei se eu vi 3D Não, eu já não Não, não sei se eu vi Nice brown, nice brown Caboclo os caras É completo na ultima? Não Só tinha um cara de USP só O resto foi tudo colete e pistola E o que eu fiz? O que eu fiz? Desce que você tinha tido aqui 2.000 TTI Coloca a pete Eu estou atingindo a bomba A bomba foi plantada Mais um andego marcando... Marcando o chuster Onde você tem? Ele tá onde o arco? Faca, faca, faca! Eles vão se adaptar com você agora Esse aqui tá no mercado, né? Oi? Ola 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 Morreu o avançado Ola Segue pra porra Ola Ola Entra o B já? Já. Provo a D já, mano. Outro. Tô mutado ou não tô mutado? Obrigado pela doação, cara. Não sei se foi o Torito de novo. Se estrola. Bom me dar um. A-arei, arei, arei é outro, arei. Arei de AWK. A-arei, caixa central ainda. A-arei, caixa central ainda. Bombe. Bombe. Dê uma atenção aí, chama atenção com o barato aqui. Pagou uma. Bombe. Bombe, bombe, bombe. Ah, velho. Arei. Tirou uma arma ainda, valeu. Nossa, qual a WP, viu? Trolololololololololo. Posso que os caras vão fazer quatro B nesse round e eu dar o PV só sozinho na A. Vou achar tapete. A-arei, arei, 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 arei. A-arei, arei, arei, arei. Vou achar tapete, acho. Ah, eu vi ele. Morei demais. Pô, os caras estavam ricos pra caramba, né, mano? Tinha fama, mas... A-arei, arei, 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 arei. Tapete avançado. Deu um Nip, velho. Nip e Xuxa. Deu um cara no Kogu, velho. Ah, deu ruim. Caixão não. Tapete avançado. Tapete avançado, cuidado. Gardando caixão. Viado! Gardando caixão ali até eu morrer. Deixa que ver se as duas sonhas aí chegaram e se perde alguma coisa. Coisa. Que shi... Tem uma banana avançada dela Se tô de cabeça agora Murdoch Matou o cego Futurante me deu a primeira E o Murdoch mandou mais uma Valeu ai pela donation Tô salvo É clã Não sei tirar fotos Dantes inferno Ok Ah mano você quer saber Deixa eu pelar o cara da Bela Tô com muito sono Tô com muito sono Tô com muito sono Nossa não saiu da mão Tô com muito Mais um Vou comer ai Tá recuando Tô no nip já Tô com muito Ah... Tô com muito Tô com muito Tô com muito Quando meu nick era bot, eu não clicava mais. Mas eu não consigo botar nick de Gamers Club agora, cara. Nick da Gamers Club ou Nick da... Puta que pariu! Marcaram o Xux. Marcaram o mirar do porta ai do Xux. É, embaixo do cubo. Tô pulando na loucura. Tô pulando na loucura aqui, pegar a informação. Atrás da carroça. Plata. Tô pulando aqui. O meu labirinto deu. Pode vir tapete? Esse cara é AWP, velho. Não. Tô cavado nip aqui. Tô com antes de vida, tá? Tô com antes de vida, tá? Tô com antes de vida. Que susto! Eu tomei um susto pela vida, cara. Eu também, também. Do lado aparece uma cabeça gigante na tela. Que! Que bom! Que bom! Vamos, vamos! A Q-C4 eu achei em sangue. Eu sei, eu sei. Bangou pra dar cara mesmo, mas não deu muito não. Bom cara, eu beijar. Quer beijar? Cuidado se tá mirado, eu desboquei vida na brecha. Dá um pezinho aqui bro. Fica aí, fica aí. Tem mais um. Pra esquerda. Tudo bom. BTT morto. Ficar do meio. Ficar do meio. Ficar do meio. Ficar do meio. Tamo voltando. É o meu. Eu não abastei aqui ainda. Vai, corre. Tem que aguentar alguém. Segura. Ficar do meio. Ok. Tá ruim. Ficar do meio. Tá ruim. Tá ruim. É, meu falso. Os artistas ganham, com muitas coisas. Nosso time. É um bang. CT, CT. É um tapete? Patete. Pegue uma Rose. A sono. Um caixão. Eco. Eco deles. Tem pelo menos um de Eco. Jardim da bomba. Bomba foi plantado. Pegue uma Rose. 3d, 3d, 3d 3d e ct pegou a K 3d 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 Saiu pra ct 3d 3d 4d 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 5d 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 6d 6d 5d 6d 9d O que é isso? Uh, deve ser ouvido. Você viu? Fuxa um. Tem um xuxa, mate. Tem um xuxa, mais um xuxa. Tem um nip, tem um nip. Ali é dois, tem um. Tem um nip. Tem um nip aqui, velho. Ah! Tem um nip. Boa. Ah, tinha um nip ainda. Aí é dois, aí é dois. Tá preso, aí é dois. Tá preso, aí é dois. Atação no xuxa. Atação no xuxa. Dois. Dois, dois, três. Isso eu marco, não vou avançar não. Um foi pro meio. Ah, vai estar bem feio, Brown. Vai estar bem feio, Brown. Nice. Bang em cima do Kogu, Brown. Bang em cima do Kogu e dá uma cara junto, tá ligado? Aham. É uma bomba. É uma bomba. Esse time é bom demais de TR, velho. Parece que foi treinado pelo BCZ, velho. O cara até mudou o link dele ali depois que eu dei a barra dele na B ali, velho. Privado de Luba. CT1. CT de Eagle, eu acho. Ah, não. Comeu um xuxa. Nossa, fui beitado. Você tomou tiro de ar, velho. Acabou. Um hit no xuxa. Um hit no xuxa. Um hit no meu time. Achei que tinha mais alguém com ele. Achei que tinha mais alguém com ele. Achei amatessando o taquete ali. Nossa. CT, eu acho que foi isso. Vamos, vamos, vamos. Três de baixo, três de baixo. Não sei, não ganho de morrer. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Pode botar aí, pode botar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pegar o pilson. Embaixo. Pegar. CT, 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 CT. Não é morto, não é morto. Tá lá ainda. Banguinho. Piscina, piscina. Piscina, piscina. Tem nem demais, né? Pua. Pegar up no meu corpo. Onde? Três, dois, dois. Let's disdict us, Alisson. Cara, que sono, mano. A, o P, B. Ah! Muito avançado. Essa cheia foi errado na outra vez. Meio de smoke, meio de smoke! Meio de smoke. Ah, achei que estava no meio de smoke. Não, não. Do caixão tinha 1... O tiro veio de trás, tal ai. Eu estava desefforto. Talha de quê? Desfl GUYS ! Alguém droppa? Eu droppa um, né? Drobei um KDZ, alguém droppa mais um aí? Nossa, que sono, velho Já falei isso umas 3 vezes Que pariu, velho Criar a porra da arma errada de novo De SG de novo? É Tá aí A doze Alguém droppa um aqui Vou pegar o... Droga um KDZ No tapete Tá muito medo, muito medo Hum, escutei o cara aqui No tapete do meu tiro Vai pegar minha carta dentro do tapete Droga um KDZ Boa É cima, cima, cima Pegando fogo, bicho Esse da B também, normalmente Ele já tirou de AWP Volta, volta, volta Volta aí AWP Marota CT aí, Jami Marota, mente Tinha Eu vou pegar uma flecha aqui pra guardar o momento Que isso, cara Vou pegar uma flecha aqui pra guardar o momento Deixa eu lancer aqui, viu velho Tipo... Ele tirou da cara Ele é vermelho O que é que é que eu acho? Tá bacitando Podia ser corredor, né Meio de AWP É... Meio de AWP Meio mirado aí Tá indo, tá indo Foi meio falso Tá indo aonde? Tá indo pra casa, só se for Ah, ele foi meio falso Salvo pela bomba Salvo pela bomba Escutou o som do corredor Acho que é da base Tá tão atrasado o corredor Ia dar o peixe, sorteou Ainda não, Schlauer, Fux Tá quase, tá quase Descobre Descobre Aqui é um xuxa Ah Voltou pro bomba, xuxa Tem mais um xuxa Um voltou pro bomba 5x7 aqui na p, vent Esse é... Um xuxa unit Ah, ele tirou a cara Ah, que boço Tá nip Maldade, hein Valeu, valeu A jogada foi boa Pra bem Mapa é terra Então agora Concentração Vai outro B lá, vai outro B lá Não pode jogar dano Não pode jogar B não Só esse round B que eu tô sem respaldo Outos B Outos B Tô indo, chegando Mais 2 Deu 2 bombes já 2 bombes, 2 churrasqueira Piscina e churrasqueira Tô e plantando planta no The Comeu cimento 1 bomba foi plantado Outra Tá bom Deixa eu pegar a W Deixa eu pegar a W Pega a W T- agora T- agora 8 bomba foi plantado Onde você tava aqui? Eu tava no tapete nesse rosto. Vou montar... MF aqui, velho. Janela, ver se eu... Tem alguma informação. Tranquilo, eu vou acertar. Tem caverna? Caramba. Nada aqui não, nada aqui não. Peguei dois MF. Dois caverna, dois caverna. Fica adentro. Fica adentro. A armada dele já enc... Tem um cara de 8. Tem um cara de 8. Vai ter um cara de só... Tec 9. Caramba. E. vamos lá apagar não vai errar ai caralho o 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 inofensivo